Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta segunda-feira na BR-290 em Pantano Grande. O acidente foi envolvendo o veículo Fiat Uno e uma Toyota Etios. A colisão frontal ocorreu no quilômetro 207 da rodovia, na ponte do Arroio Capivarita. Houve a capotagem de um dos carros que acabou arrancando parte de uma proteção da ponte. As pessoas que estavam no veículo Toyota Etios tiveram apenas ferimentos leves. Já o motorista do Uno precisou ser removido ao Hospital de Rio Pardo. O DETRAN promove na quarta-feira, 28 de novembro, em Passo Fundo, leilão de veículos sucadas de 600 de remoção e depósito da região. O evento acontece às 10 horas da manhã, no centro de eventos da Universidade de Passo Fundo. A visitação pública dos lotes, quando será permitido conhecer e examinar os bens, ocorre nos dois dias que antecedem o leilão. Das 9 horas da manhã às 17 horas, nos respectivos depósitos. No total, serão ofertados 542 itens retidos administrativamente e não reclamados pelos proprietários, que estão nos depósitos de Siriaco, Maral, Tapejara e Passo Fundo. E a falta de repasses por parte do governo estadual segue causando reflexo na saúde gaúcha. No Hospital Nossa Senhora Aparecida, a crise financeira fez com que a direção tomasse a decisão de diminuir os serviços prestados à comunidade. Desde o dia 19 de novembro, não é realizado atendimento eletivos. Até mesmo cirurgias que estavam agendadas foram desmarcadas.